Oi pessoal, tudo bem? A gente está aqui em mais um Saúde ao Vivo. A gente vai discutir agora um tema muito importante, que são os primeiros socorros em diversas situações. Vocês podem mandar perguntas aqui para a gente, eu estou com o celular, eu vou interagindo aqui com vocês. Aliás, meu nome é Théo Ruprest, eu sou editor da revista Saúde aqui da Editora Abril. E bom, não sou eu que sou especialista nisso aqui não, viu gente? Na verdade a gente está com um grande especialista nessa área de atendimento emergencial, que é o doutor Agnaldo Píspico. O doutor Agnaldo é diretor do Centro de Treinamento em Emergência, né doutor Agnaldo? Da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, SOSESP. Doutor, obrigado por estar aqui, viu? Eu que agradeço e é um tema extremamente importante. O atendimento do SAMU, o atendimento do bombeiro, depende muito das ações. O que o leigo identifica e o que ele vai conseguir fazer até a ajuda chegar. Essas dicas que nós vamos dar aqui no programa de hoje. Perfeito. À esquerda do doutor Agnaldo está a Giovana. A Giovana vai ajudar muito aqui como modelo para os diversos exemplos que a gente vai fazer aqui, né doutor Agnaldo? Isso aí. A gente vai judiar bastante dela. Isso. E tem também mais um personagem aqui que é o Bino, não sei se vocês estão podendo ver aqui. O Bino, ele é o nosso boneco aqui, vai ajudar a gente um pouquinho também, né? É o manequim de ressuscitação que a gente vai ensinar as pessoas. Ou seja, a gente chama de boneco, mas o nome certo é manequim de ressuscitação e ele vai ajudar a gente principalmente com as massagens, né? Com as compressões. Com as compressões. Perfeito. Bom, doutor, uma coisa que é importante, até para a gente começar a conversar aqui, é justamente o quão comum são esses acidentes domésticos. Isso é uma raridade, não é? Como é que a gente vê isso no cenário brasileiro? Então, isso é uma situação extremamente comum. As pessoas, né? Basta estar em casa, seu filho, o idoso ou até mesmo a gente, para sofrer um acidente, uma situação adversa, com um ferimento com uma faca, corta ali na cozinha, uma queimadura na frigideira, uma queda acidental, com um quintal ensaboado. E aí as pessoas não sabem o que fazer, né? Bate aquele desespero e o mais importante do que saber fazer, é saber o que não pode fazer. É isso que a gente vai mostrar aqui. E aí os erros são muito comuns e a equipe médica chega e às vezes a situação está piorada. As pessoas agravam a situação. É isso que a gente se preocupa. É muito comum. São dezenas, centenas de ocorrências todos os dias, em todos os serviços de emergência do Brasil e do mundo. Perfeito. A gente vai ensinar muito o que fazer e o que não fazer. Isso é importante. E como a gente tem muita coisa para cobrir, vamos entrar logo a ela, né, doutor Aguinaldo? Bom, a primeira coisa que eu acho que é muito comum é falar de acidentes cortantes, né? Ferimentos, os mais leves, né? Isso. Nessa situação, o que a gente pode fazer, doutor? É, vamos exemplificar, né? A pessoa está em casa e tem lá uma, está cortando uma batata, descascando uma cebola com uma faca afiada, né? Primeiro, sempre é bom prevenir, né? Existem luvas de segurança para fazer esse tipo de serviço, né? Mas as pessoas, vamos supor que ela se cortou. Se cortou com ferimento no dedo, começa a sangrar. O que fazer, né? Então, primeira coisa, a gente trouxe aqui alguns acessórios, mas pode ser o guardanapo da sua, o seu pano de cozinha, o guardanapo da sua cozinha, né? Uma gase limpa, se você tiver. Vai fazer o quê? Vai, estou usando aqui a mão da Giovana, né? A gente vai fazer o quê? Uma compressão sobre o local. Vai apertar, né? Vamos pensar que fez um ferimento aqui na palma da mão. E eu vou apertar aqui, sem esfregar, e vou comprimir esse local. Durante quanto tempo? Em média, 3 a 5 minutos. É bastante tempo. Que é o tempo de formar o coágulo. Qual o erro mais comum, Théo? As pessoas ficam assim, ó. Será que sangrou? E raspam. E limpam. E raspam. Cada vez que ela faz esse movimento, o que ela remove? Ela remove o coágulo que estava ali se formando. Entendi. Então, compressão local. Parou de sangrar, é um ferimento pequeno, as bordas do ferimento, né? Estão próximas, você pode fazer um curativo em casa, caseiro. Põe uma gase lá, põe uma faixinha e vai fazer o enfaixamento. Quando que isso é importante? O que a gente pode? Passar um antisséptico local. Existem vários. Fala com o seu farmacêutico, com o seu médico. O que não é para fazer? Jogar pó de café, açúcar, né? Essas coisas que não. Está sujo o ferimento? Água corrente. Abre a água da temperatura ambiente, lava, tirou e tudo mais. Esse é o ferimento comum que você pode levar e muitas vezes não precisa nem uma avaliação médica. Quando existe uma borda muito longa ou não parou de sangrar, mantém a mão ali, a compressão e leve esse paciente para o hospital. Perfeito. Borda muito longa. O que é isso, doutor Aguinaldo? Se você tiver um ferimento que tem a distância entre um lado e o outro, tiver mais do que um centímetro, dois centímetros, estiver distante, estiver larga, precisa aproximar. E o que aproxima isso? Ponto. Então, aí ele fala assim, vou no médico e acho que precisa dar ponto. Entendi. E aí a gente sempre fala, na dúvida, o que faz? Procura assistência médica. Esse ferimento precisa chamar o SAMU? Não, não precisa. É um ferimento pequeno, um ferimento tranquilo que dá para você administrar sem problema nenhum. Perfeito. A gente já tem aqui algumas interações. A Érica falou bom tema, a Antônia também falando aqui com a gente que o tema é muito bacana. E, doutor, é um pequeno anexo aqui só, mas só para a gente não deixar a pergunta passar. A Cristiane Schau falou de ataque cardíaco, isso foge o nosso assunto, mas só para falar um pouco de sinais. Ela falou, o que é um sinal de ataque cardíaco para ficar de olho? Isso, é importante. A gente vai falar de ataque cardíaco, é o infarto agudo do miocárdio. Principal sintoma, dor no peito. Dor no peito, após esforço, após aborrecimento, que tem no meio do peito, radiada para o braço, para as costas, para a mandíbula, acompanhada de mal-estar, suor frio e sensação, às vezes, de desmaio. Pode doer na região do estômago, que se chama região epigástrica, e as pessoas precisam o que nessa hora? Precisam de ajuda médica imediata. De preferência, através do telefone 192, pede a ambulância com o disfibrilador. Se ela perder a consciência, elas vão mostrar no final, tem que iniciar a compressão torácica. 50% das vítimas de ataque cardíaco não chegam vivo ao hospital. Então, é uma emergência extremamente comum, que mata pelo menos 720 pessoas por dia no Brasil. Perfeito, então segurem aí, viu gente? A gente vai ter inclusive uma música que ajuda vocês... Ajuda a lembrar. A lembrar e a entender um pouco o ritmo dessa compressão. Bom, voltando para os nossos ferimentos, né, Doutor Agnaldo? O senhor estava começando a falar desses ferimentos que são um pouco mais graves. Isso, ferimentos graves, quais são as dicas que a gente tem? Se você chegar para uma pessoa, vamos pensar que ela estava lá na cozinha, mas ela estava cortando frios naquela máquina de cortar frios na padaria, por exemplo. Aí cortou uma extremidade e quando você vê, tem um sangue muito importante. Agora, não um sangue que escorre, mas um sangue que espirra, tá? Igual quando você faz um furo na mangueira do jardim. Isso, um sangramento muito importante em quantidade, em jato, com pressão, você pode ter uma lesão que a gente chama lesão arterial. Essa lesão arterial é mais grave. O que você vai ter que fazer? Vai ter que comprimir forte e não soltar a mão dali. Se tem um sangramento que você não está conseguindo controlar, mantém a pressão mais forte. Peça ajuda para o SAMU e fala que você tem o quê? Alguém com sangramento importante. E aí tem os locais que nós temos os vasos mais importantes. Principalmente o pescoço, que nós temos a lesão aqui dos vasos carotídeos, que são lesões importantes. Tem vasos calibrosos, tá? Aqui na região do punho, nós temos artérias importantes. Na região aqui do braço, a artéria braquial. Na região da perna, aqui na região inguinal, a femoral. Aqui na região da parte posterior do joelho, a região pulplitea, que é uma artéria importante. Aí, olha como é importante o primeiro socorro. Se alguém, comum, o cara vai pular o portão, porque esqueceu a chave, tem aquela lança. Entra uma lesão daquela e fura a artéria. Sabe quantos minutos a pessoa morre se ela não for socorrida adequadamente? Em três a cinco minutos, todo o sangue vai embora. Entendi. Se alguém apertou ali, até ajuda. Chamou o SAMU e tem um leigo ali que aperta e consegue controlar a hemorragia, essa pessoa tem chance maior. O ideal é ter duas pessoas. Mas no caso de ter uma, o que essa pessoa faz? Ela pede ajuda primeiro e depois ela comprime imediatamente. Sempre pedir ajuda primeiro. Legal. Bom, o senhor falou um pouco de como cuidar dessa compressão. Tem alguma coisa que ajuda na hora da compressão, doutor? Se você tiver uma situação que a vítima tenha um local, um ferimento muito grande, vamos pensar com uma borda bastante extrema. Que eu aperto aqui, mas tem sangramento aqui. Eu aperto, então tem um local muito grande. Ou houve uma amputação do braço, ou seja, tem um sangramento que você não está conseguindo controlar. Como que você vai conseguir fechar isso aqui? Então, são as manobras que nós chamamos de exceção, mas que salvam vidas. E é uma manobra que existia por um tempo, um preconceito, que é o torniquete. O torniquete é muito utilizado nas guerras, por causa dos ferimentos por bomba e tudo mais. Para você ter uma ideia, as fardas americanas atual, tem o torniquete na própria farda. O próprio soldado faz o torniquete nos membros. Então, como que eu faço um torniquete? Primeiro, o que serve? É para estancar a hemorragia que você não conseguiu controlar com a sua compressão. Então, apertou muito forte. Apertou, apertou 3, 5 minutos. Aperta um lugar, sangra em outro, vai no lugar, sangra em outro. Aí vai fazer o mínimo treinamento que você pode utilizar. Eu trouxe aqui uma bandagem, a gente chama bandagem triangular. Mas pode ser uma camisa, uma manga, um cinto. Não pode ser coisas como um cadarço, um fio, porque você lesa a pele. O que eu vou fazer? Nível acima de onde está sangrando. Então, ela lesou aqui. Vamos pensar que ela bateu a mão na porta de vidro e lesou a artéria aqui e tem um ferimento muito grande. Eu vou lá, faço isso. Faço uma compressão dessa forma, até apertar bastante. Faço um outro. Está bem? Vou fazer dessa forma aqui. Fazendo devagarinho para o pessoal ver. E fecho aqui dessa forma. Só que assim, isso não está apertado o suficiente. Então, o que eu posso utilizar? Por exemplo, uma caneta. E eu vou torcendo isso aqui. Para quê? Para comprimir. Comprimir, 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 comprimir. Até o quê? Parar o sangramento. Se eu for ver o braço da geografia, o que vai acontecer? Vai ficar pálido. Se eu for apertar. E aí, o sangramento para. Não tem problema de cair a tampinha da caneta. Se acontecer isso, o asa agora parou de sangrar, o que eu faço? Solto? Não. Entendi. Peço ajuda e falo que eu tenho aqui um ferimento que estava muito importante. Eu fiz um tourniquete e só vai tirar onde? No hospital. Perfeito. Ou por um técnico adequado. Então, é uma manobra de exceção. Não pode ser feita por ferimentos pequenos. Não deve ser feita por ferimentos pequenos. E aí que a gente deve levar o paciente para o hospital. Nessa situação. E é muito importante, então, pensar na pressão. Pressão que você vai fazer. E estar acima do machucado também. Isso. O machucado está aqui. Nós fazemos acima. A circulação vem daqui do coração para o braço. Então, nós temos que interromper o sangramento dessa forma. Perfeito. A gente tem muita gente aqui. Mais gente ainda agradecendo. Falando que está muito interessante o tema. Querendo saber mais. A Jacira fez uma pergunta que eu só vou antecipar, Jacira. Que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Que é sobre engasgamento. Ah, legal. Ela pergunta especificamente de engasgamento em criança. Bom, mas vamos adiante, né? Doutor Agnaldo. Além desse tipo de machucado, a gente tem vários outros. A gente tem, por exemplo, fraturas, né? O que a gente faz uma fratura aí, né? Então, isso é muito interessante. A gente... São as coisas que a gente vê as pessoas fazerem as piores coisas do mundo, né? Se uma pessoa caiu na própria altura. Então, o que quando é uma queda importante? Se você cair a sua própria altura, raramente com proteção, a não ser que você esteja bêbado, né? Que a pessoa esteja com uma perda de consciência, uma queda sem nenhuma proteção. Você tem algum grau de proteção. Você vai pôr a mão. E aí acaba a fratura no punho, no futebol, né? A pessoa acontece isso. Você chega lá e a pessoa está com dor no punho, por exemplo. Quebrou aqui. Suspeitou que está queimado o punho. Fraturado. Quais são os sinais de fratura, né? A pessoa tem dor, deformidade, então o punho fica torto, né? E a pessoa tem dor se você... Então, você não vai ficar... Dói aqui? Doeu. A mão está dessa forma. Você vai imobilizar da melhor forma possível. Ela está em pé, está sentada, está tranquila. Não foi uma queda de um nível, não caiu de nenhum... Não caiu do primeiro andar, segundo andar. Não foi um acidente automobilístico. Você vai ter que imobilizar. Precisa chamar o SAMU para levar alguém com o braço quebrado no hospital? Não, não precisa. Precisa um transporte. Só que se eu for levá-la assim, ó, para o hospital, o que vai acontecer? Eu posso piorar. O osso pode sair, né? E eu posso piorar essa fratura. Então, eu vou fazer o quê? Uma imobilização simples. O que eu tenho em casa para imobilizar? Quase nada. Então, eu peço a ajuda dela. Segura sua mãozinha aqui, ó. Segura aqui. Eu vou lá, ó. Fala assim, ó. Tem uma caixa de sapatos lá na minha casa. Eu pego um papelão, né? Vou lá, coloco aqui no bracinho dela. Olha lá. Protejo a mão dela. Ela vai me ajudar a segurar com a outra mão. E vou fazer o quê? Um pequeno enfaixamento. Vou lá. Faço aqui, ó. Enfaixo. E vou levá-la com esse tipo de imobilização para o hospital. Coisa simples, que funciona como um analgésico. Não vou tentar pôr nada no lugar. E vou levar ela para o hospital dessa forma. Isso aqui já ajudou bastante, né? Aí eu vou interromper aqui, ó. Fechei. E vou usar aqui, ó. Aquela bandagem triangular que eu estava. Ó, bonitinho. E vou colocar ela dessa forma. Isso, uma coisa simples, né? Que ela vai funcionar como analgésico. Pode balançar o carro agora que não vai expor a fratura dela. E ela pode chegar no hospital dessa forma e aguardar o atendimento do serviço. Vai para o raio-x assim e tudo mais. Perfeito. O que é o erro mais comum? As pessoas tentarem colocar. Ah, vou puxar. Sempre tem um curioso que quer achar que vai pôr no lugar, né? Entendi. Não pode, né? Se tiver osso exposto, fala assim, nossa, o osso saiu, doutor, pelo amor de Deus. Sai direto no telefone. Entendi. O osso está para fora. O que faz? Só coloca alguma coisa limpa sobre o osso e faz o enfaixamento normal. É uma fratura exposta. É mais grave. Mas pode ir para o hospital. E os membros inferiores? O grande problema... De dificulta para andar, né? É, de dificulta para andar. E aí o que vai acontecer? Nessa hora a gente precisa de ajuda de quê? Do transporte. Então vai precisar de uma superfície dura, uma prancha. Nessa hora, se tem uma fratura do membro inferior, dá para imobilizar? Dá. Mas aí precisa de ajuda mais especializada. O ideal é o que chame o SAMU. Ou na dúvida, ligue o 92, que o médico regulador orienta. Perfeito. Fala, faça desse jeito, faça de outro. Tá bem? Perfeito. A gente tem aqui a Rosemary perguntando se quando um bebê cai da cama ou se cai algo e tem algum inchaço. Quais os cuidados? É, neném quando cai da cama é quase toda hora, né? Primeiro precisa prevenir. Perfeito. Prevenir as crianças com queda. Então criança maiorzinha, que já fica em pé, ela fica sobre o berço, o que ela vai aprender? Pular o berço. Então ela vai querer pular o berço. Criança na cama com o pai e com a mãe. Ela rola, cai da cama e aí vai lá, faz um edema, uma bosta, fica aquele inchaço, né? Que o leigo conhece como galo. Então criança caiu, chorou, olhou pra você, né? Tá chorando, é um sinal que a consciência tá preservada. Entendi. Então o ferimento é local. O que você vai fazer? Vai colocar... Se tiver sangue ali, tá sangrando, mesma coisa, pega uma superfície limpa, um pano, uma fronha, uma camisa, coloque sobre a cabeça do bebê, aqui ó, aperte, faça uma compressão leve. Se a criança tá com esse inchaço importante, você pode fazer uma compressa fria. Coloque gelo, envolva aqui o gelo, né? Num pano, pode ser um pano, um guardanapo. Coloca e faz aqui 10, 20 minutos sobre isso. O que que é importante? Quando que essa ocorrência passa a ser mais grave? Quando a alteração de consciência. Se a criança caiu, ficou um tempo desacordada. Quando retorna, começa a ter o quê? Movimentos oculares, que a gente chama de nistagmo. Fica confusa, se for maiorzinha. Vomita. Perda de equilíbrio. Começa a ter alteração. Aí nós estamos diante de uma emergência. Aí vamos chamar o quê? O SAMU e vamos orientar. Quando a criança é pequena, né? Normalmente já se mobilizou, né? A gente orienta com o SAMU. Se é uma altura importante, mais do que uma vez o tamanho dela. Então, uma criança tem lá um metro. Ela caiu de um metro acima. Aí a gente mantém ela na posição do chão e imobiliza essa criança. Ou um adulto, né? E aí essa pessoa precisa ser atendida como técnico. No caso de um adulto que caiu de uma altura, o que que a gente precisa? Manter a coluna cervical dele imobilizada. É segurar a cabeça da vítima, manter ela consciente ali até a chegada da ajuda especializada. Legal. A Luísa aqui, ela pergunta de quando a cabeça da criança, se às vezes fica um galo e às vezes se afunda, se muda. Então, se afundar, Luísa, você pode estar num afundamento de crânio. Todo afundamento de crânio tem que ter avaliação médica. Você pode ter uma fratura com afundamento. Não tem jeito. Não é pra puxar. Aí as pessoas fazem muito isso. Pegam um garfo gelado, faca e começam a apertar quando tem a bosta, quando tem o galo. Nada disso. Não aperte nada. Só faça a compressão. E se tiver afundado, precisa de avaliação médica porque pode ter ali uma fratura e você precisa ser avaliado. É muito interessante falar aqui que as pessoas ficam muito nervosas quando chega ao PS. Mas se a criança tiver com o nível de consciência preservado, pode estar com um inchaço enorme, com ferimento cortocontuso, Mantenha a calma. Não adianta enfiar no carro todo mundo da família, sair buzinando pela cidade, porque o SAMU vai demorar pra atender essa ocorrência, porque tem outras coisas mais graves, e matar a família inteira. Então, calma, mantenha a calma, né? Coloca todo mundo assim de segurança, vai no hospital que você achar, se você achar que tem condições de dirigir. Tá todo mundo numa festa, tá bebendo e tal. O moleque vai lá, cai no fundo da casa, o pai vai lá, já tomou duas cervejas, entra no carro, nervoso, o que vai acontecer? Pode ter um acidente. O segundo acidente. Então, muito atento a isso. Manter a calma é o principal recado que a gente dá aqui durante o primeiro socorro. Perfeito. Antes de fazer uma próxima pergunta, que eu acho que tem um pouco a ver com o transporte, eu vou aproveitar e ver o doutor Agnaldo pra falar que o senhor, quando sair aqui da Editora Abril, vai ter muita gente querendo te abraçar na roupa, porque o que tem de elogio aqui hoje, tem muita gente gostando. Bom, a Franciele, ela tá falando especificamente de vítimas de lesões em local de difícil acesso, né? Como é que eles conseguem fazer? Pega o carro particular e vai? Como é que fica? É, ótima pergunta, né? É uma pergunta que você vai ter que avaliar a situação. Se você estiver num sítio, alguém caiu do cavalo, alguém teve uma situação dessa e você não tem acesso telefônico, não tem nada, você tem que ter um mínimo de treinamento. Se você estiver numa situação ideal, sempre quando uma pessoa cai maior que a sua altura, ela ser imobilizada. Então a gente tem situações que a pessoa deve ser colocada, por exemplo, numa situação que a gente chama de prancha, que é aquela prancha dura que a gente vê no bombeiro. Não tem, tá lá no meio do mato, o que que vai fazer? Aí você vai ter que improvisar. Um exemplo, por exemplo, uma porta. A pessoa rapidinho tira uma porta, vai lá, tira os pinos da porta e pode colocar essas pessoas em bloco em cima de uma porta, vai ser transportado. Dizendo que não tem resgate. Não tem telefone, não tem nada. A pessoa está lá com dor na coluna porque caiu do cavalo, está com uma perna quebrada, vai imobilizar. Fala, mas que jeito que vai imobilizar? Ah, se a pessoa está com a perna virada, você vai lá e coloca uma tala maior ou vai lá e coloca a perna e imobiliza do jeito que dá. E vai transportar. De preferência num carro aonde dê para essa pessoa ficar deitada, uma caminhonete, uma Kombi e tudo mais. Mas a gente sempre recomenda que você aguarde o socorro. Se é uma situação que a vítima está e está e você não sabe fazer nada, é melhor você buscar socorro do que pôr a vítima no carro. Entendi. Então é melhor você, por exemplo, pedir para alguém buscar e aí a gente tem recursos. Tem helicóptero, no estado de São Paulo, nós estamos a 15 minutos de qualquer aeronave do Águia. Entendi. Então existe salvamento. O Águia pode ser acionado e tudo mais e tem que lembrar nisso. Não desesperar. Legal. Essa é importante e não colocar a sua própria vida em risco para socorrer uma pessoa em risco. Porque senão você vai ser a segunda vítima. Legal. Doutor Aguinaldo, só para a gente entender uma coisa rapidinho sobre amputações traumáticas. Eu sei que isso é uma coisa que é muito grave, é difícil. Mas só para a gente entender um conceito. Se por um acaso perdeu o dedinho, é bom pegar esse membro e levar junto? Isso. Isso é importante. Mas vamos pensar que a pergunta, acho que a Franciele que fez, que estava em um lugar remoto. E aí? O cara perdeu a perna. Eu vou socorrer. Levo para o hospital. Eu levo a perna da pessoa ou não? Sempre leva. Porque senão quando você chegar lá, 50 quilômetros daquele difícil acesso, você tira a chance de uma possível reimplantação do membro. Perfeito. Então é levar o membro no local. Por exemplo, um saquinho plástico. Está aqui. Vamos pensar que essa caneta seja o dedinho. A pessoa vai lá, põe aqui, vira, coloca aqui o dedinho da pessoa aqui. Está aqui dentro. Soro fisiológico, fecha, não tem soro. Deixa sem, põe aqui e põe junto com a vítima. Gelo precisa? Não precisa. Porque queima os vasos e retarda ali, piora a chance de reimplante. Isso é um mito grande que as pessoas... O que a gente coloca? Não coloca gelo dentro. O que a gente pode? Se a gente tiver uma caixa, se tiver a situação e a gente poder deixar uma caixa resfriada e colocar o membro sobre o gelo, protegido com alguma coisa para não queimar, ela vai dentro de um local resfriado, mas não em contato direto com o gelo. Direto com o gelo. Perfeito. Doutor, passando então para as queimaduras. É o próximo tema que a gente tem aqui. Queimadura é um capítulo à parte. Comum, né? Exato. O que a gente faz? Imagino que tem muitas particularidades, mas só para a gente entender um pouco. A primeira coisa de queimadura, minha mãe que deve estar assistindo, a primeira coisa é prevenir. Mulherada, principalmente família italiana, a mulher vai lá, pega aquela macarronada dentro do forno, no arroz do forno, sai, sai gritando, sai, sai, sai e pum em cima da mesa. O que precisa? Quem está em casa precisa prevenir. Vai numa loja de segurança, compre uma luva de proteção decente, que é onde você pode pegar uma coisa quente. Você vai pegar alguma coisa no forno, se você encostar na grelha, você vai se queimar. Vai fritar alguma coisa que tem espirra, você vai estar usando. Então prevenção em primeiro lugar. Pergunto e desafio em casa. Quem tem o extintor em casa? Pois é. Ah, mas não é obrigado. Não é obrigado, mas pegar fogo na sua casa, pegar fogo é uma coisa, como vai fazer? É interessante que você tenha. Então, primeiro, prevenção e ter um plano para ver o que você faz. Queimou. Então nós temos a queimadura de primeiro grau. A queimadura de primeiro grau é aquela queimadura que queima a pele e ela fica vermelha. Aí a gente depende da extensão. Pode queimar aqui, vamos pucar, e o água quente do macarrão sobre o braço. Então o que aconteceu? Queimou. Primeiro grau. Vai direto à torneira, abre e deixa a água escorrer, a temperatura que estiver ali. Isso já é um analgésico e limpa. Entendi. Não é para passar nada que não seja para queimadura. Então, pomadas que não sejam na queimadura, não vou falar o nome comercial, mas pasta de dente, a gente não escova dente com pasta de queimadura. Então a gente não põe pasta de queimadura, não põe pasta de dente na queimadura. Senão alguém pode escovar dente com a pasta. Não é assim. Então pasta de dente é para escovar o dente. Então não é para passar. Manteiga, esfregar no cabelo, nada disso, porque isso aumenta. Então queimadura de primeiro grau, pequena extensão, cuidados locais. Queimaduras são onde levanta a bolha, onde sai a pele, ou a bolha pode estar intacta, ilesa, ou pode estar rompida. Nas duas situações, o que você faz? Só faz cuidado local. Lava, coloca ali um pano, uma compressa, pode estar umedecida sobre, fecha e vá ao hospital para avaliar essa situação. E queimadura de terceiro grau são queimaduras graves, onde tem exposição de osso, de músculo. Essas queimaduras têm que ser avaliadas por especialista. Queimaduras graves são, para a gente lembrar, face, pescoço, mãos, genitália. Por quê? Porque precisa de avaliação de especialistas. Uma cicatriz mal feita nessa região pode dar uma sequela grave. Entendi. E quando queimaduras em crianças acima de 40%, em adultos acima de 60%, são grandes queimados. E aí precisa de ajuda especializada em hospitais especializados. Entendi. E nessa hora, na dúvida, liga para o resgate. E para a gente encerrar a queimadura, sobre o choque elétrico. Pessoa tomou um choque elétrico, tem queimadura no local de entrada, ou seja, ficou preta a ponta do dedo, a palma da mão e muitas vezes sai em outro lugar, sai no pé. Essa pessoa, a corrente passou por aqui. Se ela perdeu a consciência, nós podemos ir adiante uma parada cardíaca. Se não perdeu, nós temos uma queimadura que pode ser muito grave. Você olha, é pequena, mas por onde passou o choque, queimou tudo. E isso pode levar até a amputação. Então, queimadura elétrica é igual a quê? Avaliação médica, de preferência especializada. Perfeito, doutor. Bom, muita gente perguntando sobre engasgamento também, né? E a gente tem aqui uma coisa, é uma técnica que é ótima para esses momentos, né, doutor Ignacio? A gente vai mostrar aqui um pouco. Muito legal. Ó, primeiro, engasgamento, né? Então, aqui, ó, vou até aproveitar. A pessoa tá lá, vai tomar água, né? Tá tomando. Começou a tossir. Tossir. O que você faz? Não bate nas costas, não leva a fazer nada e deixa a pessoa tossir. Ninguém vai engasgar, ninguém vai morrer com um gole de água, com dois... Pode ir, um copo inteiro de água pode entrar no pulmão, que ela não vai ter morte imediata, tá bem? Então, isso é por líquido, tá? Isso acontece. Se a pessoa estiver comendo alguma coisa, tiver alguma coisa, engasgou, tá? Você não sabe o que aconteceu, ela vai... E você vai olhar para ela e vai falar... Tá tossindo. Você tá engasgado? Tô. Se ele falou tô, é porque a via aérea tá o quê? Pérvia. E tá passando o ar aonde tem que passar, porque senão ele não falaria. Claro. E a situação mais grave, qual é? É a situação de obstrução total da via aérea. Então, se eu estiver do lado aqui, a gente tá aqui, vamos levantar a gente. A gente tá aqui e ela começa... Faz esse momento, ela comendo e põe a mão assim, ó. Esse sinal, nós chamamos sinal da bandeira vermelha, ou sinal da obstrução total da via aérea. E eu pergunto pra ela, ela não tá tossindo. Você tá engasgada? E ela não consegue falar. Por quê? Porque a carne, a batata, tá onde? Lá, local que passa o ar. Se eu não fizer nada, em 10 segundos, um pouquinho mais, 17 segundos, ela vai perder a consciência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar ela a desengasgar. Eu vou ficar de lado, vou pôr uma mão aqui na região, um pouquinho acima do umbigo, tá? Na região umbilical. Vou pôr a outra mão aqui, ó, dessa forma, de lado. E eu vou apertar, vou fazer uma pressão. Esse jeito, ó, pra frente, ó. E quando eu faço essa pressão, o corpo estranho tende a sair. Se ele eliminar o corpo estranho, nesse movimento, nesse golpe, o que acontece? Ela vai, aí vai falar que ela melhorou. Se ela não conseguir, ela vai perder a consciência. Eu vou ampará-la até a queda no solo. E aí, se cair, obrigado, se cair no chão, o que eu vou fazer? Iniciar a manobra, que é a compressão torácica. Perfeito, a gente tem a deixa perfeita aqui pra compressão. Então, vamos supor que a G caiu. Tá certo. Chegou aqui, tava engasgada. Então, eu olho aqui, não tem corpo estranho na mão, na boca. E eu vejo que ela tá engasgada. E agora eu falo, ligue no SAMU, Théo. Avisa que eu tô com uma vítima. E vou colocar uma mão sobre a outra e vou comprimir o tórax. Olha lá. Doutor Aguinaldo, se o senhor me permite, a gente pode colocar aquela música? Pode. Não sei se a gente consegue pra mostrar. Essa música ajuda um pouco no ritmo até da... Isso, essa compressão, que são 30 compressões, né, por minuto. Duas ventilações, se eu for treinado, né? E vai comprimindo. Essa música que a gente tem, né, ela fala 192, que é o número que eu tenho que ligar. Então, o número do SAMU, qual é? 192. E essa batida da música é o que a pessoa vai manter a compressão, que são 100 a 120 compressões por minuto. E é uma música chiclete essa, né? É, isso aí é pro... a gente colocou o ritmo, tem o passo a passo, no caso da parada cardíaca. Perfeito. Uma última coisa, uma última dica que a gente até tava conversando fora do ar, é pra pessoa não buscar o objeto quando a pessoa tem engasgamento, né? Então, é importantíssimo. Se você enxergou o objeto, tire. Se você não está enxergando, não vá buscar. Se você enfiar a mão dentro da boca, primeiro você pode tomar uma mordida. Segundo, que você pode empurrar mais pra baixo. E quanto mais pra baixo, mais difícil. Respondendo a pergunta da moça que perguntou da criança, o que acontece? A criança pequenininha, imagine que isso aqui seja um bebê. Eu vou fazer isso, ó. Vou colocá-la aqui na minha coxa e vou bater aqui, ó. Cinco vezes. Então, bebês pequenos, cinco golpes. Se ela não respira, não respirou, volto, tá? E vou fazer a compressão dela sobre a minha coxa e a compressão eu vi. Tem um corpo estranho, eu tiro. O que não é pra fazer, mamãe? Não é pra enfiar unha na boquinha do nenê, porque senão se arranca tecido. Já vi a ocorrência de a mãe, na angústia, puxar achando que estava tirando carne. E, na verdade, ela tirou um pedaço da via aérea da criança. Tadinho. Então, não pode ser dessa forma, tá? Prevenção. Brinquedinho, não pode ficar. Bolinha de gude, não pode ficar. Baladura, não pode ficar. Dar batata pra criança ficar chupando, não pode ficar. Carne grande, vai engasgar. Perfeito. Saquinho plástico, não pode. Maravilha. Bom, gente, como vocês podem ver, tem muito assunto. A questão dos primeiros socorros, a gente poderia ficar falando aqui por, acho que, mais um bom tempo, né, Doutor Aguinaldo? Tinha pra fazer uma série. Tinha pra fazer uma série. Toda segunda a gente vir aqui, poderia falar, toda sexta, toda quinta, a gente podia vir várias vezes. Mas acho que deu pra ter um contexto geral e a gente vai colocar também na sequência, no nosso aí, nos comentários, um guia, um sitezinho pra vocês terem muitas dessas informações. E também dá pra vocês reverem esse vídeo no nosso Facebook e mais tarde a gente coloca no site. Então, vocês podem ficar por dentro de todas essas dicas. Bom, Doutor Aguinaldo, super obrigado. A gente teve muitos elogios, foi uma participação muito legal aqui junto com os internatos. Acho que a gente fez um ótimo serviço hoje aqui, numa sexta-feira. Eu que agradeço. A Socesp tá sempre disponível pra isso. Nós temos um curso, uma First Age, que é um curso da America Heart, que é um curso pra leigos. O pessoal entra no nosso site, www.soces.org.br e a gente sempre tem essa missão, que é de salvar mais vidas. Eu que agradeço e parabéns que essa iniciativa, com certeza, deve ser salvar vidas de forma indireta, com certeza. Com certeza. Giovanna, obrigado, viu, também. Bino, obrigado também pra você. Gente, obrigado pela participação. Até a próxima. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.